Matematicamente falando, levo a vida me multiplicando, mas também sem dividir E na tabuada dessa vida, amizades boas vou somando, para que diminuir Vou seguindo pela minha estrada, muito embora de raiz quadrada, vou saindo por tangente Com razões e equações, procurando as soluções, dos problemas existentes Mas proporcionalmente, direto ou inversamente, sou potência radical E na confusão do tema, demonstrando o teorema, faço a prova real Matematicamente, eu já passei no exame final Matematicamente, eu já passei no exame final Um beijo, Tia Tânia!